Que a bendita graça do Senhor Jesus Cristo, cada vez seja mais e mais abundante sobre o seu coração. Estamos juntos mais uma vez. E hoje, no segundo dia do ano de 2011, pode conhecer que as coisas são todas iguais, mas lá no fundo não são iguais, não é assim. Todos os dias tem 24 horas, a casa é o mesmo, sobrinha do mesmo jeito, não é assim, o posto da sua casa é igualzinho, mas dentro da gente, a porquê que eu não penso, aquela transformação pelo fato de estarmos vivendo um novo ano. E é tão interessante na vida, tudo assim, é como começa e que pode terminar. Existem pessoas que começam muito bem e terminam mal, outros que começam mal e terminam também. Mas eu olho e eu suplico a Deus que o ano de 2011 seja o melhor ano da sua vida, não seja simplesmente uma questão de superdição daquilo que você fez na passagem de ano, de você ter usado aquela roupa, ter feito isso e aquele outro, mas que você possa começar onde tudo começa, no coração de Deus o Pai. Sabe, quando nós começamos bem, a possibilidade de nós chegarmos no final é um momento grande de chegarmos bem. Por quê? É como uma estrada. O mais importante numa estrada, não é saber se a estrada é asfaltada, ladrilhada, calçada, é para onde que a estrada nos leva. O mais importante é isso, para onde a estrada está lá nos levando. Está compreendendo? É isto que põe na vida. O resto não é apenas o resto. Você precisa ter esse nível de entendimento para onde a estrada nos leva. Jesus Cristo, ele trouxe no final do segundo monte, uma expressão dizendo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Eu sei que dentro do seu coração existem tantos sonhos, não é assim? Ah, quantos propósitos você fez no final do ano. Aqui mesmo na minha unha, milhares de irmãos ali em um brilhinho, levantando seus alvos diante do Pai, invocando a graça do Senhor. Deus tem prazer. Mas por outro lado, ele tem também exigências na nossa vida. E uma dessas exigências é que a repousa aqui na Escritura, quando ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele. E buscar o reino de Deus, não é buscar um país que é chamado reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não vem com aparência humana, natural. O reino de Deus é o domínio dele na nossa vida. Sabe, quando você tem Jesus no seu coração, é quando você entrega realmente as chaves da vida dele, da sua vida, nas mãos dele, dizendo Jesus guia minha vida, Jesus orienta minha vida, Jesus põe seu tentor da liberdade para me conduzir, faz o que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, é isto o que Ele vai fazer. Sabe, a melhor maneira de você começar em um índio humano, tem, e saber que vai terminar no bem, é exatamente, buscando em primeiro lugar o governo de Jesus sobre sua vida. Eu penso que Jesus está no ensino, lá tão distante, tão afastado. não é assim, Ele está aí agora, mais próximo de você, até do que o ar que você respira. Ele deu o melhor para a sua vida e tem o mesmo. Ele deu o coração dele pronto para abençoar o seu coração. Ele deu a manifestação da vida, da misericórdia, da compaixão, ele tem, o Senhor é bom. A misericórdia dele dura, e dura para sempre. Você pode viver, e tem que viver, e Deus quer que você viva esse ano, e ele está pronto. Talvez você diga assim, pastor, pô, que eu vou poder viver esse ano, buscando o grande primeiro lugar, eu me escolho. Se eu me escolho, você deve, então, escolher aquilo que Jesus escolheu. buscar, em primeiro lugar, o reino dele. Logo no caminho, a gente se aproxima da sua terra agora. Assim, a palavra de Deus também cheia o seu coração, se aproximando com um desafio para você, para você realmente se entregar em ir, em todas as coisas. Aquilo que está aí, marcando a ansiedade da sua vida. Aquilo que muitas vezes tem te preocupado, talvez uma doença física, o desemprego, uma esposa, com um filho, uma esposa, com um marido, não sei, mas o que eu sei, é que nós começarmos bem, nós começarmos com Deus, nós vamos chegar a Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio, Deus, no princípio, Deus, no princípio, Deus. A Bíblia começa dizendo assim, no princípio, Deus, no princípio de 2011, como que Deus, Deus, também não veja Deus, simplesmente como aquele ser tão longe, tão afastado, tão distante, tão tocável, não. Mas veja Jesus, alguém está aí, tão próximo de você, alguém que te ama, com tanto carinho, e com tanto carinho, que pode me tocar em você, mas agora você precisa começar a fazer com tanto carinho, como é que nada é tão grande da sua vida, priorizando, como eu disse, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, que ele seja o seu primeiro, que ele seja o meio, que ele seja o fim, que em 2011 possa ver você de um modo tão diferente. 2010 acabou, passou, história, passado, mas agora você tem dentro de você essa estrada maravilhosa, chamada de 2011. Devante, levante a sua cabeça, as derrotas no ano passado, ficaram sepultadas no ano passado, suas quedas, seus fracassos ficaram em 2010, este é o novo ano, só vai melhorar, o Senhor Deus tem o melhor para você, e o melhor que ele tem, realmente é o melhor. Por isso, enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de vida, enche o seu coração de tanto contentamento e prazer, você vai ver os seus abertos sobre o seu coração, você vai ver o manifestar tão glorioso da fidelidade, da bondade do Senhor, você vai ver o carinho dele, cada vez mais e mais, sendo completo no seu existir, hoje, segundo-te, segundo-te, eu não sei como foi ontem o seu primeiro dia, mas hoje, segundo-te, faça esse propósito, é como se fosse um escala, 365 degraus, mas eu posso subir cada degrau do ano de 2011, com um campo de louvor nos seus livros, e nós estamos aqui, então hoje, de onde tudo você me assiste, eu volto com certeza, nós estamos aqui para abençoar você, mas eu pode contar aí conosco, porque nosso propósito é que apenas um elevar ao seu coração, o amor, a palavra e a vida de Deus. nosso telefone está aí ao seu disposto, 3429-950. às 24 horas, qualquer momento, você pode ligar, ao anohecer, ao entardecer, ao anoitecer, não importa, pode ser às três horas da manhã, estamos aqui de plantão, com uma nova e a vida desse telefone, 3429-950. O ano passado, pessoas dos países mais diversos, ligaram para esse telefone, milhares e milhares, ligam para esse telefone diariamente, e você também pode ligar. Nós só queremos levar você com amor e a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor Deus é bom, que a misericórdia tem dura e dura para sempre. Jamais esqueça que Ele se importa por você, que Ele tem o melhor na sua vida. E realmente para você viver 2011 como sonho de Deus, o segredo não é oculto, mas já foi verdadeiro. Busque o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar, que nada venha antes, nada seja mais precioso, nada seja mais lindo, nada possa te dar mais prazer do que o próprio Senhor. E a promessa de Ele é essa, e todas as coisas de alguma coisa, todas as coisas, todos os seus sonhos, tudo aquilo que está entendo no seu coração, vai chegar como uma luta, e uma luta com Deus. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse mesmo canal, você não assiste agora, eu quero voltar. Voltar com um único propósito, elevar ao seu coração a palavra do Senhor, até lá, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amanhã, se você for, eu quero voltar. E amanhã, se você for, eu quero voltar. E amanhã, se você for, eu quero voltar. E amanhã, se você for, eu quero voltar.